E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Hawaii. E hoje nós vamos ver como é que domestica o javali, ou como é que domestica o porquinho, né? O javali. Bom, primeiro você precisa encontrar, claro, um javalizinho perto da sua casa, e de preferência seria bom se você conseguir um duas estrelas, mas ele é muito raro. Mas se você conseguir um com uma estrela, ele já vai produzir duas carnes depois, na hora que você for matar as crias que forem saindo, certo? Ali em cima tem um, né? Ó, esse aqui já é uma estrela, tá? Eu vou agrar ele e vou levar ele até em casa. É só você fazer esse comando, chegar perto dele, ele vai agrar em você, e você vai indo pra casa, né? Vamos indo devagarinho agora, vamos levando ele, antes que dê algum problema. Não, sai aqui. Quase matei ele, com uma paulada. Tá, vamos ir devagarinho até em casa. E depois você pega um de uma estrela, e pode pegar um sem estrela. Você coloca ele junto, nós vamos ver todo o processo ali. E depois você vai matando aqueles que nascem sem estrela, e deixa só aqueles com uma estrela, tá bom? Consegui tirar meu porco de dentro do buraco. E aqui por quê? Ele caiu dentro do buraco, tinha que fazer uma escada pra ele subir, gente. Vamos ver se eu consigo levar ele pra casa, tá, hein? Bom, então é assim aqui do Mestico, porque aí você vai ter que agrar ele. Tá num lugar horrível, gente. Levar umas pancadinhas, que não é muito, né? Vem, fião. Chegando aqui dentro, você vai jogar a cenoura pra ele. Vamos deixar a quantidade suficiente aqui, ó. E você vai esperar que ele vai comer a cenoura daqui um pouco. E ele vai demorar uns dias pra ele ficar... Vamos sair de perto pra ele não ficar batendo, sabe? Pra ele domesticar, tá bom, gente? Eu tava trazendo ele. Eu tava trazendo, na realidade, ele agrou em mim. E eu queria fazer outras coisas, e eu vim pra cá. E ele acabou caindo dentro do buraco, eu tive que fazer uma escada. Mas ele conseguiu sair pela escada, sabe? Ó lá, eu acho que ele já comeu. Tá saindo umas coisinhas dele lá, ó. Ó lá, ó, coraçãozinho, ó. Mas será que já? Não, ele tá brabo ainda. Ele tem que comer mais de uma. Daqui um pouquinho ele come de novo, sabe? O importante pra você domesticar um porquinho também, é você já ter a sua plantaçãozinha de cenoura. Vamos pegar mais aqui, já dá pra colher de novo, né? Eu já tinha colhido uma safra. Vamos colher outra. Tá um pouquinho escuro e desculpa. É que eu não queria deixar até de manhã, fiquei com o bichinho da floresta, matasse o meu porquinho. E ele é uma estrela, né? O certo seriam duas estrelas, mas é muito difícil achar. Assim você acha uma estrela, e você pode trazer um outro que não tem estrela. E depois que o tempo eles começam a ter filhotes, uma estrela e outra sem estrela. E o que você faz? Aí você mata aqueles filhotes que não tem estrela, e só deixa o casal reprodutor, ou se reproduzindo aqueles que tem uma estrela, eles vão dar duas carnes, sabe? De cada vez. Eu não vou arriscar trazer o outro pra cá, enquanto esse aqui não tá domesticado. Porque depois que ele tá domesticado, ele não corre mais, ele não bate, ele não faz todas essas coisas aí, tá? Assim, ó, se você tem um fosso também, não é muito recomendado você fazer o chiqueiro muito perto do fosso, né? Pode acontecer, às vezes, por exemplo, se o casal estiver aqui pertinho, quando eles forem ter filhote, do filhote dá respal fora, tá? Mas é normal, aí tu mata e tal, né? Deixa o que estão lá dentro, continua lá dentro igual. E é claro, pra plantar cenoura, né? A gente já tá fazendo a plantação, nós vamos aumentar mais. Quando você tiver a cenoura no inventário, você tiver com o cultivador na mão, clicando com o botão direito, ele tem a opção de semente de cenoura. Você pode... Ele só serve pra arar e pra plantar e fazer a semente. Muito bem, então essas minhas cenouras, eu vou plantar, eu vou transformar em semente. Só que a semente, por exemplo, você não vai colher uma. Você colhe várias, né? São três ou quatro, agora não esqueci. Acho que é três sementes que você colhe a cada vez. Então vamos plantar as sementes pra nosso porco ficar domesticadinho, ó. Enquanto isso, vamos fazer a base do nosso hidromel saudável, pra gente poder fazer outro dia. Ele demora pra fermentar, vai um tempão, tá? Vamos ver aqui, então. Nós podemos fazer já a sopa de cenoura, ó. Que é uma coisa que vai um gugumelo, mas nós temos que comer ela no lugar desse rabo que a gente tá comendo aqui. Porque o rabo, ele serve pra fazer outras carnes, se não me engano, pra fazer a base do veneno que vai no pântano. Então não é muito recomendável você comer o rabo. Essa carne aqui, você pode comer carne crua que nós vamos produzir. Por enquanto, você come o mel, a carne crua e a sopinha de cenoura, tá? Nós vamos fazer a base do hidromel saudável. Vai dente de leão, frambuesa e mirtilho. Por isso é importante não comer a frutinha quando pega, tá? Pode ter leão. Eu já tô com algumas aqui. Porque isso aqui tu não consegue reproduzir por enquanto. No futuro eles devem botar. Porque é uma parte chata, você tem que sair pra floresta, né? Catar isso aí. Então vamos fazer hidromel saudável. Vamos fazer dois. Eu tenho que jogar um troço no chão aqui que vai me faltar espaço. Tá. Nós fizemos dois hidromel saudável, né? Eu joguei uma pedra lá dentro. O inventário tá cheio. Muito bem. Aí você faz aqui no seu... Vamos botar aqui no fermentador. Ele demora mais que um dia pra fazer. Por isso que a gente tá fazendo agora. Porque a preparação bobosa isso aqui já tem que tá pronta no dia, né? Porque aqui diz quanto que ele tá domesticado, ó. Domesticação 27%. Ele tá assustado. Então é bom deixar ele sozinho. Ele tá só 27% por enquanto ainda. E é claro, no começo ele dá um daninho, ó. O seu chiqueirinho, né? Então é bom dar uma consertadinha pra evitar que ele fuja, tá? Vai lá. Lá pelo segundo dia. E tem que cuidar pra você não passar ali perto e você pegar a cenourinha, tá ali. Vocês estão vendo? Você pegar a cenoura pra ti e deixar ali sem cenoura. Aí ele não domestica, tá? Já produziu mais mel as minhas abelhas. Agora eu quero ver se destruir uma. Eu vou pegar uma com quatro. Pegar esses mel aqui, tá? Eu quebrando ela deve vir só uma pra... Eu não sei porque... Vamos pra gente ver. Vamos ver só uma. Vamos destruir uma que tá cheia com meia. Não sei por que que tão bugou lá, gente. É, me veio duas ra... É, agora deu só duas mesmo. Mas é interessante, né? Vou construí-las de novo, né? Mas me veio duas rainhas. Não entendi por que até agora. Mas tudo bem. Pra trazer de uma casa pra outra eu fui tirar as quatro que estavam lá e cheguei aqui com oito. Com certeza essas oito aqui vão me dar mais mel do que eu preciso. Quando chegar uma hora eu paro de colher, né? Bom, o nosso hidromel tá concluído. Vamos pegar ele. Ó, hidromel saudável. Isso aqui é muito importante pra enfrentar o boss. Tu não vai tomar ele sempre, sabe? Mas olha que deu 10, deu 12. Ele cura 50 de vida. Então quer dizer que se você tá enfrentando um bicho e tá morrendo você pode botar ali no inventário, por exemplo, aqui no slot 5 e usar ele, tá? Mas eu não vou levar junto. Agora o certo você ia deixar aqui, ó. E às vezes você pode levar uma pancada em qualquer lugar meio sem querer. Mas o bom é deixar e você usar só quando você sofrer a pancada do boss, né? Nós também vamos ter que deixar outra coisa pra produzir aqui que é o hidromel resistente a veneno porque nós vamos ter que pegar alguma coisinha pra comer no pancada mas resistência senão nós vamos morrer nesse boss. Então nós vamos fazer as coisas que são mais demoradas hoje, né? Depois no dia a gente só mostra faz a preparação pro boss e vai dos itens que a gente vai levar, né? Ó resistente a veneno que ele é feito com o carvão o rabo o cardo e o mel tudo isso a gente tem. Vamos fazer dois também que isso aqui não tinha pegado novo material e vamos deixar aqui que isso aqui vai uns dois três dias pra fazer que eu quero ir no pântano ainda antes de ir lá pro boss porque no pântano a gente vai precisar das tripas, gente. Tem uns bichos que a gente mata mas antes eu vou fazer toda a minha roupa de ferro agora eu vou fazer em off isso, né? Porque eu não tô com meus elmos de ferro aqui, né? Tô com elmo de couro eu vou fazer toda a minha roupa de bronze agora nesses dias de farm por enquanto que a gente só fez a casa e outras coisas aqui, né? Eu vou fazer toda a minha roupa de bronze e nós vamos ir pro pântano pegar esse material aí pra ficar mais forte pra enfrentar o boss. Eu tô com vontade de levar outra chavalezinha pra lá, já. Vamos ver se não vai fugir se não vai dar rolo vamos lá. Deve ter feito um separadinho pra levar ela depois só quebrava as paredezinhas do meio e liberava os dois, né? Mas não fiz vamos ver se ele não vai fugir o bom era ter agrado dois em uma vez, sabe? Ó disse que eu não queria que acontecesse, ó pronto, prendi os dois agora fiquem aí por favor deixa os dois ali dentro domesticando deve amarrar rápido, né? Acho que eu peguei a cenoura quer ver? Não não, tá ali no chão a cenoura ok vamos esperar eles domesticavam eu tava esquecendo de fazer a capa de pele de cervo aqui, né gente essa capa aqui, ó me dá mais três de armadura eu tô com dezesseis ó tá com dezenove de armadura aqui tava apanhando à toa as frutinhas vermelhas aquela clave você acha no pra e essas azuis aqui elas se acham na floresta negra e aqui dá spawn num troll eu vou matar ele muitas vezes aqui no meu buraco ali em casa ali, né no meu fosso, né ah eu esqueci de olhar quantos sementes cenoura mas quantos que eu peguei aqui é trinta eu peguei daquelas sementes que eu plantei aqui eu peguei trinta não sei se pegar duas ou três eu esqueci de olhar cara eu sou muito esquecido tá bom vamos plantar agora sementes cenoura que a gente tá com trinta e três agora vai render pra caramba né vamos lá o javalezinha deixa eu tirar esse troço aqui da minha o javalezinha aquele estrela que a gente botou primeiro já deu uma esticou gente tá ó só que o outro que a gente trouxe tá trinta e nove por cento então tem que esperar ele domesticar pra ver se sai o nosso filhotinho devia ter botado ao mesmo tempo eles né mas um já tá domesticado bom gente os porquinhos já domesticou aqui eu tava construindo um troço aqui do lado já domesticou e já nasceu ah eles comem também ali a framboesa ó era só pra tirar dúvida então eles comem a framboesa também né e comem a cenoura agora se você deixar esse aqui saiu o que eu não quero pegar o troço saiu comunzinho seu vagabundinho esse aqui nossa uma estrela logo vai nascer uma estrela eu vou matando esses que são sem estrela vou deixar só uma estrela pra dar mais carne já valei tá feliz tirar essa coisa da mão que é um perigo que é uma porra não matar tá tanto trabalhinho bom conta aí como é que tu me estica os porquinhos né a coisa de carinho pequenininho também pequenininho não dá pra fazer nada vagabundinho não quer saber da gente tá se você deixar a comida aqui dentro claro eles vão se eles vão se multiplicando se você tirar a comida eles param de se multiplicar né e logo ele fica adulto eles vão se reproduzindo assim é bem rápido tá bom gente aí então tá a produção dos nossos porquinhos será que nasceu algum com estrela ah nasceu um com uma estrelinha já esse com estrelinha com certeza não vou matar vou deixar pra trocar no lugar desse grande aqui sabe por que eles estão correndo porque eu tô com a tocha não me arrasta pro cantinho eles tem medo do fogo tá gente então agora é só fazer a substituição né matar esse aqui deixar só com estrelha eles vão começar a produzir só com estrelinha muito bem deu pra entender certinho como é que faz a domesticação dos muito bem esse aqui foi mais um videozinho de valwine espero que vocês tenham gostado ele vai ficando por aqui até mais valeu